Mano, mano, te amo em Cristo Jesus. Hoje não é vlog, você sabe que hoje eu não tenho tempo, aleluia, mas eu vou arranjar tempo, mano, aleluia. E nesse tempo você sabe que eu não tenho tempo, a gente viaja muito, sobretudo sexta, sábado e domingo nós nunca temos tempo. Mano, hoje não é vlog, mas eu vou te mostrar o que eu estou a fazer. Acabei de chegar agora, desde manhã, você sabe, né, porque eu compartilho vlog com você, com os amigos, as amigas que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Tanto vocês que ainda não me viram ao vivo, como aqueles que me viram ao vivo. Olha só, o que é que eu estou a fazer. Já estou aqui vigiando essa batatinha, já faz tempo, batatinha não quer fritar. Mano, eu vou despachar, você viu a conversa que eu enviei para ti, mano? Eu não conheço bem a África, praticamente eu não conheço, na verdade não conheço nada da África. O Senhor está me levando para a África, eu louvo a Deus, é um povo alegre, um povo feliz. Deus disse que pobres sempre estarão conosco, nós sempre teremos pobres no nosso meio. Aleluia! Pobres tem nos Estados Unidos, pobres tem no Canadá, pobres tem em Mônaco, pobres tem no Dubai, Pobres tem na Europa, pobres tem no mundo inteiro, porque sempre teremos eles conosco. Aleluia! Mas Deus levantou a igreja, Deus prosperou a sua igreja para ajudar os irmãos, amém? Que não tem, aleluia! Dividimos o pão, quem é salvo divide o pão e não toca trombeta, aleluia! Quem é salvo não pede dinheiro para o seu próprio belo prazer, para sustentar o seu luxo. Quem é salvo não fica sentado em casa sem produzir nada, vivendo nas custas dos outros. A querida erege, essa já caiu no mundo espiritual. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Francisco, foi o primeiro que denunciou a querida erege, ele fez todo o trabalho. Depois veio você, depois veio a Rosa de Saron, que Deus abençoa a vida dela, e depois veio outras irmãs. Irmãos que estão denunciando o Satanás que está na querida erege, aliás, querida Larjan. E a tal da missionária Eloísa. Eu fui para a África, eu não vi esse tipo de missões. Mesmo aqui, eu faço a obra direto para a África. A gente não vem aqui no YouTube para contar, porque a nossa glória não vem dos homens, vem do Senhor Jesus. A querida erege já caiu, mano. Eu te falei isso, que a querida erege já caiu no mundo espiritual, é só questão de tempo. Aleluia. É só questão de tempo. E quando eu tiver tempo, eu vou fazer vídeo para falar da querida erege. E eu louvo a Deus pelo canal do Francisco, que foi o primeiro que começou com a denúncia. Ele fez o seu trabalho no Senhor e retirou-se sem contendas. Louvado seja Deus. Louvo a Deus pela vida da Dani na Real, pela vida da irmã Patrícia, pela vida da nossa amada irmã Rosa de Saron. E a nossa amada irmã e amiga, cristão bem resolvido, que é a irmã Marta. Aleluia. Que estão denunciando a querida Dani e outras pessoas que estão denunciando o Satanás que está dentro dela. Aleluia. Você viu os comentários, né? Comentários não. A mensagem do ato que a irmã me mandou, que é cultura deles comer ratos. Eu não sabia porque eu não vivo lá. Aleluia. Nós devemos respeitar a cultura de cada país. Ela disse que é cultura deles e que não são ratos normais, como ratos que todo mundo conhece, que eles comem. Eles comem um outro tipo de rato. Acho que mandei um nome lá, eu não sei. Amém? Nunca ouvi isso. E não é nada. Como as pessoas estão especular aí que as crianças estão morrendo de fome ao ponto de comer ratos. É um prazer para eles comer ratos. Porque é cultura deles e não são ratos normais, como os ratos conhecidos do público. Amém? Tem outro tipo de nome lá que eles chamam, esses ratos que eles comem. Então, pastores pilantras, comissionárias bandidas, aproveitam para botar no YouTube para que o povo pense que lá em Moçambique estão passando fome ao ponto de comer ratos. Lá é cultura deles. E você viu o que a irmã escreveu que eu enviei para ti, porque ela fez questão de enviar para si. E disse que, além de ser cultura deles, eles não comem porque têm fome. E nem todo mundo come ratos daquele tipo. Alguns não gostam, mas outros gostam. É cultura deles, então temos que respeitar. E ela disse que as roupas que foram, que segundo foi enviado, são roupas que enviaram para vender. Não tem nada de caridade. Ou seja, no YouTube, quando o querido pastor lá, que nem sei quem é, aparece no YouTube mostrando roupas. Aquelas roupas que mostram que estão doando para as crianças, é só a frente das câmaras. Apagou as luzes, ele recolhe as roupas e com a ordem das missionárias bandidas brasileiras, as roupas são vendidas e o dinheiro é dividido. O mundo é dos espertos, mano. Querida Dani, o teu vídeo brevemente vai sair. Esse é o tempo das viagens, o tempo das mudanças. Eu não estou tendo tempo. Mas quando eu tiver tempo, voltarei no YouTube e farei um lindo vídeo para si e para a Eloísa. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe o irmão Francisco que denunciou essa querida erege em nome de Jesus.